Uma situação que é muito nossa, o período chuvoso já deu tchau, né? Período de chuva gostoso já passou e os órgãos de monitoramento já prevêem secas mais severas para o Cerrado Piauiense este ano, ou seja, a gente vai ter um BR-Obró daqueles. Seca e baixa umidade preocupam as cidades, principalmente Bom Jesus, que registrou um índice de quase 30% abaixo do ideal. Ainda nem terminou e já dá para sentir a diferença no tempo. Apesar dos ventos que fazem parte desse momento de transição do outono para o inverno, se tem percebido dias mais quentes e, com isso, a umidade relativa do ar tem diminuído. Os climatologistas apontam que o tempo seco deve chegar mais cedo aqui no Piauí. Segundo os dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, alguns municípios já chamam a atenção pela baixa umidade do ar, como as cidades de Bom Jesus do Piauí e Gilboés, que ontem registraram umidade abaixo de 40%. Para ter uma ideia, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é que essa umidade fique acima de 60%. A baixa umidade traz alguns problemas diretamente para a saúde humana. E a baixa umidade também é em decorrência das temperaturas que começaram a ficar elevadas no nosso território. Na última semana, São João do Piauí e Corrente começaram a apresentar baixa umidade, chegando a porcentagem de 30% da umidade relativa do ar. É importante esse monitoramento também da umidade, porque nós conseguimos observar a espacialização dos raios dentro do território piauiense, a incidência dos mesmos e a temporalidade que foi desenvolvida o mapa, que são dados de 2016 a 2019, que mostram como é esse comportamento, a tendência do comportamento dos raios no nosso território. Outro alerta é para as cidades da região do Cerrado Piauiense, como Russuí, Baixa Grande do Ribeiro, Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves e Corrente. Isso porque a seca deve ser mais forte neste ano. Nós identificamos que nós saímos da área de seca fraca para moderada. Isso é devido à ação do El Ninho, que está interferindo na temperatura e na umidade diretamente. E aí essa seca vai ser mais potencializada nessa região, na porção sul do estado do Piauí. O relatório com os dados vai ser enviado para a Defesa Civil e para os municípios, para que já comecem a se preparar para esse período. Devem se preparar com relação à seca, através da captação de água para o uso pessoal, humano e animal. De preferência, armazenar com fundo de solo, porque o solo absorve a água e ajuda na umidade do ar local. Nossa coordenação de incêndios florestais também já foi notificada. Eles estarão intensificando o monitoramento das queimadas nessa região. Gente, olha, nós conversávamos aqui ainda no início do mês de maio, o Ayrton Costa, climatologista, ele disse o seguinte, a gente está tendo um inverno assim muito bom, muita chuva, deu para molhar boa parte do estado do Piauí. Choveu bem, choveu bastante. Mas preparem-se, porque nós teremos o BR-Obró mais quente dos últimos 10 anos. Meu Deus, a gente vai se arrepiar, mas é de calor. O BR-Obró mais quente dos últimos 10 anos. Isso por conta do El Nino, que ele faz uma espécie de bloqueio nas regiões sul e sudeste, muita chuva e tempo frio. E aqui com esse bloqueio, tempo seco e altas temperaturas. Quem conhece o nosso BR-Obró, prepare-se, porque vem muita quentura, vem muita alta temperatura por aí. E aí a gente precisa se precaver. Vamos dar uma olhadinha nessa umidade relativa do ar? Nós temos aqui uma cartela exatamente detalhando aí como é que estão as cidades do Piauí com relação à umidade relativa do ar. Lembrando que o ideal é a partir de 60%. Olha como está aqui, Bom Jesus, 37%. Gilboés, 39%. São Raimundo Nonato, 40%. Como está aí a umidade relativa em Paulistana, 42%. Gente, isso aí é de deserto, é tempo seco e traz desconforto físico e problemas para a saúde. Lembrando, o ideal 60%. Aqui tudo abaixo de 60%. Corrente 45%, Oeiras também 45% e Canto do Buriti 46%. Então, essa é a região mais castigada, mais castigada por esse tempo seco. Tempo seco e altas temperaturas. E o que que isso traz? Isso traz desconforto, isso traz problemas de saúde. É o momento que a gente precisa lembrar de beber muita água. Hidratação é importante, necessário. E a gente sempre fala das crianças e dos idosos. Dos pets também. Vamos lembrar dos nossos animais que também sofrem, que também tem desconforto por conta dessas altas temperaturas. E olha que estamos no mês de maio e aí a gente ainda tem o forte do BR-Obró. Que aí vem agosto, já começa a esquentar. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas a gente já começa a sentir esse tempo seco. Então, eu falava da hidratação que é super importante. Nada de exposição ao sol, principalmente nesse horário, que horas são 12 horas e 30 minutos, de jeito nenhum. Então, muita hidratação para todos, não só para crianças e adolescentes, mas a gente precisa lembrar de beber muita água.